Música Presidente do Partido do CNRT, Cairala Sanana Guzmão, Hato a preocupação, né? Há fim vota e a centro votação para liberar catac, Tinta-nebê usa e a centro votação lá e a qualidade, Também não se vai ser no Presidente do Público, Ato a Requestão é o sério. Foi ainda dado, né? Dizem que a eleição do Nidane também tinta-nebê usa e o Nidipi, Husa, nasce, se tem que ter a gente, A sociedade, agora, tinta-nece, né? Nidane, a Comissão Nacional de Eleições favorita, E da, e da precisaria, também, Acontece, acontece, também, Dizem que a votação, eleição, o Nidane, Ou falta tinta, ou falta, O presidente do Público, O presidente do Público, O presidente do Público, Ou do Roma, E para fazer tinta, Tinta, não é? Fazer tinta, não é? Mas, lá, tia, Falta de responsabilidade, Para o povo, não é? Desconfiar, não é? Não é? Desconfiar, não é? O problema é, não é? Desconfiar, não é? Desconfiar, não é? Tem que desconfiar, não é? Mas, bolo atenção para o CNE, Bolo atenção para o Ministério, Bolo atenção para o Presidente da República, Dorei, Bússia, não é? Não é? Acontece, De todas as eleições, Dorei, Então, moço... O, tinta, tinta, tinta. Não é, Eu, subardo, Para o Presidente da República, Dorei, Para o Tirei, E, Para a CNE, Ráciq, Também. Até não, Nem responsabilidade, Para o Estado, Para o povo, E, falta de responsabilidade, Não é? Não é? Não, não é? Obrigado. 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 Com o início da primeira semana, eu vou fazer uma série de dois. A partir do CNRD, confia que está a missão na maioria absoluta. É o mínimo de 33 até 36 cadeiras. Todas as notícias do NGMN publicam, se dá o que retém confirmação, onde se parte está. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, NGMN.